É isso aí, boa noite família, boa noite nação americana. Olha só, no telão, vocês acabaram, acabaram de assistir uma fase difícil, mas uma fase superada por ele, o nosso garoto, o nosso menino Igor, que realmente teve uma fase difícil, mas hoje está aqui, superou com a família, está aqui a mamãe, Patrícia, o papai Anderson e o nosso garoto recuperado, o nosso Igor. Enquanto ele estava internado com o meningite, ele ficou 65 dias no hospital infantil João Paulo II e nesses 65 dias, ele me disse que o que ele mais sentiu falta foi o que Igor? Conta para a nossa família. Jogar bola. Jogar bola, é isso aí, mas nesses 65 dias de recuperação, de luta e batalha, ele teve a presença de uma figura muito importante, que deu a ele um pouco mais de esperança, que foi um dos nossos jogadores, conta para a gente quem apareceu lá para te visitar, hein Igor? O Juninho. E o Juninho levou para ele um presente, dois presentes que ele está usando agora, que é a camisa autografada pelo Juninho, mais a chuteira e daqui a pouquinho tem muita emoção, porque o nosso garoto Igor entra em campo de mãos dadas com o nosso grande jogador, o nosso Juninho. Conta para a gente, mamãe, como é que foi essa fase do nosso garoto Igor lá, que hoje está aqui com a gente, a gente pensa no futuro. Ele disse para a gente, qual é a tua posição, conta para a família? Volante. É volante. Vai voltar, voltou para a escola agora, né? Porque dia 10 de julho ele teve alta, não foi isso? 10 de julho foi para casa. Agora, dia 7 de agosto, é escola, é vida normal, é vida que segue, é bola no pé e mostrar para essa família americana que o craque Igor está aqui. Mas conta para a gente, como é que foi essa superação, mamãe? Nós ficamos muito felizes, né? Porque ele tinha ficado sem falar, sem andar, né? E graças a Deus foi tudo recuperando aos poucos. Com 12 dias ele começou a andar, a falar, né? Agora a gente está vendo ele correndo dentro de casa, brincando, dançando, é muito alegria para a gente. Eu estou vendo aqui, a mamãe Patrícia está emocionada e não é à toa, né? Foi uma doença grave, 65 dias hospitalizado, mas está aqui o nosso Igor. Gente, torcida, família, esse é mais um vitorioso que faz parte do time da família do nosso coelhão. Então eu peço, com muito carinho, com muito respeito, vamos receber de braços abertos, de volta para casa, o nosso garoto, o nosso jogador, o nosso futuro craque, Igor! É isso aí, família americana. Esse aqui é o Igor, junto com a sua família. Daqui para frente, é bola no pé, é treinar bastante, estudar bastante, porque agora é só vitória, não é não, Igor? É. É. É isso aí. Torcedor, a gente está agora de olho no aquecimento do nosso timaço, do nosso coelhão, e daqui a pouquinho tem partida, porque nós somos... América! É isso aí! E aí